A cozinha do Pavilhão São Pedro é uma fábrica de comidas típicas, a começar pelo pastel. Foram preparadas 35 mil massas e que agora estão sendo feitos conforme o pedido. São sete sabores de pastel. São carne, queijo, pizza, palmito, chocolate, banana e prestígio. Muita gente compra para consumir no local, mas durante o dia tem delivery para as empresas. Então a gente vai lá para as empresas também, que podem ligar, tem o serviço aqui de delivery. E a gente já vai entregando, já vai, está aí os motobores, já vai entregando, já vai garantindo o lanche aí da empresa de todos os sabores. E até quando vai ter pastel? Até o dia da festa, todos os dias, todos os dias indistintamente, tarde e noite, às 14h às 22h até o final da festa o pastel está garantido. Além dos pastéis, tem cachorro quente bem surtido, pipoca, pinhão, amendoim e bebidas quentes como café com leite, brodo, chá, caldo de feijão, além do tradicional quentão que é feito na parte superior do pavilhão e servido nestes canos. Tem ainda estas xícaras personalizadas, uma lembrança da festa. Quem compra, ganha cheia de quentão. Na primeira noite de comidas típicas do entretenimento, o pavilhão São Pedro ficou lotado. O público estava com saudade da festa do padroeiro presencial. Amigos e familiares foram prestigiar depois de dois anos sem por conta da pandemia. Até o dia de São Pedro, 29 de junho, todas as noites serão de comidas típicas e jogos. Para isso, um batalhão de voluntários veste a camisa da festa mais tradicional de Pato Branco.